O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, completou 70 anos. Para comemorar a data, foi realizada uma cerimônia transmitida pelas redes sociais, com a participação de cientistas ligados à instituição, além do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Logo no começo da pandemia, quando havia poucas informações sobre a doença, a professora Esther Sabino, da Universidade de São Paulo, liderou pesquisas para sequenciar o genoma do vírus. O estudo, que hoje auxilia no desenvolvimento das vacinas, contou com o apoio do CNPq. Eu fico feliz de estar aqui, comemorando os 70 anos do CNPq, que é uma instituição tão importante para todos os pesquisadores do Brasil. Somente no ano passado, o CNPq destinou 70 milhões de reais para financiar mais de 100 projetos de pesquisa para enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o CNPq é o responsável pelo incentivo à pesquisa científica e à inovação, além da formação de pesquisadores em todas as áreas do conhecimento. Estamos aqui trabalhando para que o CNPq, hoje e cada vez mais, trabalhe para o desenvolvimento do futuro do país. Isso significa levar o conhecimento que nós estamos desenvolvendo a pesquisa até o cidadão brasileiro, beneficiando em soluções do dia a dia. É importante lembrar que todos os países que hoje são desenvolvidos, eles são desenvolvidos porque eles investiram, porque eles acreditaram na ciência e tecnologia de forma estável ao longo de muitos anos e principalmente nos momentos de crise, é onde eles mais investiram em ciência. E recursos para ciência e tecnologia não são gastos, são investimentos que dão retorno rápido, retorno garantido. Isso é importante sempre ter em mente, que a ciência também traz o desenvolvimento econômico e social do país. E a ciência também traz o desenvolvimento econômico e social do país.